Nesta quarta-feira, um rapaz de 20 anos foi preso pela 23ª vez. A ação policial aconteceu no centro de Cascavel, onde Igor Cecílio da Cruz, o Dumbão, foi flagrado junto da esposa, identificada como Adriane Teodoro de Lima, de 21, com 11 pedras de craque e 30 reais. De acordo com os policiais, a droga foi encontrada escondida no sutiã da garota, que estaria traficando com o jovem na esquina da Avenida Brasil, com a Rua Voluntários da Pátria. Os dois foram levados à 15ª SDP, onde permanecem à disposição da Justiça.